Fala galera, aqui é Deus, eu sou o Oliveira e finalmente eu venho apresentar pra vocês o meu novo aparelho Android. É cara, se vocês não sabem, eu troquei meu Galaxy S7 no Nintendo Switch, fiquei muito tempo sem Android, não tava dando pra gravar vídeo pra vocês pro Android e por isso eu tava gravando pra vocês só no iPhone X. Mas até que enfim, finalmente eu consegui um novo aparelho Android, isso tudo é graças a Gameloft. É cara, se você não sabe, eu, mas o KiliGP, fomos os vencedores de um concurso da Gameloft e cada um de nós ganhamos um celular. Como a Gameloft é foda, cara, eles nos deram um aparelho, cara, que dá pra poder rodar jogos interessante nesse vídeo ainda. Nós vamos tentar rodar um emulador de PS2 nele com God of War, vamos ver se vai conseguir rodar. Mas então, antes do nosso vídeo começar, eu queria dizer uma coisa pra vocês relacionada também a este concurso que eu ganhei. É cara, em um grupo em que várias vezes as pessoas ficam me hateando, eu vi algumas pessoas dizendo que meu canal é um lixo, que não merecia. Na verdade, não minto. E eu nem estava precisando, cara, deixa eu perguntar pra vocês. Meu, vocês acham que eu sou rico? É claro. Cara, é só você olhar pro meu cenário, você olhar pra aquela janela e que você vai ver que eu não sou rico. O que eu tenho aqui no canal foi investimento que eu fiz com vários anos de canal, coisas que eu não comprava para mim. Eu investia no canal e por isso eu tenho algumas coisas. Mas isso não quer dizer que eu seja rico e que não merecia e que eu não precisava. Vocês mesmos sabem que eu estava precisando demais de um aparelho Android, então agora, graças a Deus, eu tenho. Mas então agora entra aquela parte de agradecimento que eu tenho que agradecer primeiramente a vocês, porque se não fosse vocês, não fosse a fidelidade da visualização de vocês, do like que vocês deixam e dos comentários, cara, a gente não havia ganhado. Então eu devo a vocês, como agradecimento, eu trago coisas pra vocês aí, trago pra vocês, corro atrás de notícias. E também no meu Instagram, se você não me segue, em breve vai ter um sorteio de uma parceria lá, vai ser interessante, vocês vão ganhar a gift card pra vocês pararem de piratear jogo. Gift card de 100 reais, cara, dá pra vocês poderem comprar jogo, vai ter sim, vocês vão ganhar com isso no canal, vocês ajudam o canal e vocês também ganham com isso. Quando você deixa like, o seu comentário e dá a sua visualização, vê o vídeo até o final, isso é muito importante. Também eu tenho que agradecer a GameLoft, né, cara, por fazer concursos interessantes. Se você não conhece o canal da GameLoft Brasil, vou deixar o link pra vocês aí, valeu Rodrigo, valeu Maitê pelo presente, é muito bom, cara, vou precisar demais, tava precisando muito, você sabe disso. E muito obrigado a GameLoft Brasil e a GameLoft aí por fazer esse concurso interessante que eu e o KiloGP fomos ganhadores. Mas então agora, meu, sem mais delongas, já vão parar de rolação e vão ver o celular porque vocês querem ver, é isso, né, cara, é muito interessante. Então vamos lá, filhão. Então, galera, aqui está o nosso bichão, é um Galaxy S8, cara. E é um aparelho muito foda. Eu não vou enrolar, já vou abrir aqui pra gente poder ver isso aqui que eu tô com pressa de ver. Tá aqui o bichão, cara, Samsung Galaxy S8. Esse aparelho é muito potente, vocês vão perguntar, Adê, o aparelho é potente? Sim, cara, roda jogos no full aí. É, não é um fodão que nem o do Caverino, é um S9, mas, cara, top demais. Tô muito feliz e o mais legal de tudo, cara. Dessa vez eu vou ter um aparelho prata, cara, ele é prata. Não sei se vocês vão estar vendo direito aí porque tem um reflexo aqui. Então, aqui está o bichão, cara. Ele prata é muito bonito. Tá um pouco sujinho aqui, mas tá top demais. Vamos ligar esse aparelho, né? Tá, galera, então aqui está o aparelho. Cara, o aparelho é muito lindo, velho. Esse fundo infinito dele, então, é top demais. Eu já instalei aqui o Dame PS2. E a gente vai testar agora algum jogo aí pra gente ver, cara, se vai ficar foda mesmo. Como vocês podem ver, eu adicionei vários jogos aqui. Eu coloquei aqui o Black, o God of War 1, aqui o Shaolin Monks também, o Mortal Kombat, o Shadow of Colossus e também o Marvel vs. Capcom. Mas vamos no pesadão aqui, que é o God of War, e vamos ver como é que vai rodar isso aqui, filhão. É, galera, deu ruim. Eu estou achando que minha ISO aqui não está funcionando direito. Vamos ter que testar outro jogo. Não sei porquê, cara. Eu acho que o meu computador, quando o meu HD estragou, a minha ISO ficou corrompida. E, pelo jeito, eu acho que não vai entrar nenhuma. Vamos tentar, pelo menos, nessa da Marvel aqui, que é uma pequenininho. Mais pequenininho tem que entrar, né, velho? Aqui parece que vai entrar de boa, cara. Esse da Marvel aqui está bem tranquilo, pelo jeito, hein, cara. Parece que, pelo menos, ele não ficou corrompido junto com os outros. É, mas também no S7 já funcionava direitinho, que nem está aqui, né, cara. Mas podem ver que está funcionando de boa. O Arcade Mood aqui, ó. Está com um FPS legal pra caramba, cara. Eu tenho que aprender a configurar esse emulador, né, cara. O emulador aí, depois que você aprende a configurar, com certeza vai rodar melhor aqui. No Galaxy S7 também, né, velho. S8, na verdade, né. Estou sonhando com o S7. Vamos pegar qualquer carinha aqui, só para a gente testar mesmo. Ok. Eu tenho que pegar mais. Vamos pegar aqui o Ciclope aqui em cima, ó. Ciclope, ok. E tem que pegar mais um, né. Vamos pegar aqui o Homem-Aranha. Homem-Aranha, o mito da família. Ok, ok, ok. Belezinha. Vamos lá. É, cara. Parece que a faixa de FPS não está tão boa. Tem que aprender a configurar, né, cara. Mas está melhor do que o S7 Edge. E já dá pra ver, ó. Está bem mais de boa. Mas eu acho que ainda não dá pra testar, né, cara. Tem que configurar, mas está rodando de buenas no S8 aqui, velho. Mas então, galera. Esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, vou agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo por você ser um inscrito fiel. Se você é um inscrito fiel e viu o vídeo até agora, dê seu like aí. Comente assim. Adê, eu sou mito. Pra mim saber que você assistiu esse vídeo até agora. E muito obrigado a GameLoft. Rodrigo, valeu, Maitê. Vocês são fora demais. Esse foi o nosso vídeo. O aparelho é fora demais. E agora a gente tem aparelho Android pra poder gravar mais vídeo fora pra vocês. Então, se você gostou, meu, deixa o like demais. Se inscreve aí. Meu nome é Deus, sou o Oliveira. Vou falando por aqui. Até a próxima. Grande abraço. Fui e valeu.